Tô lá com a minha frente ali Queria marcar? Cuidado pra tomar conta Picar pro mercado Tô lá atrás não, vai Tô na direita, tô na direita 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 Vai pra ele, vai pra ele Não dá pra tu salvar um, dois Tô na direita Vai parar a direita Tô na direita Tantando 好 Tantando T gramas